Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica Nós estamos aqui no Uruguai E hoje nós vamos provar a Parrijada Parrijada Aqui no Mercado da El Buori Música Essa quantidade vem com 4, 5, 6 Fraldinha Vem vísceras Vamos lá. Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômico. Aqui no Uruguai, nós provamos a barriga. Grande! Se inscreva nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau!